olá pessoal aqui adriano pedras preciosas peço para você se inscrever no meu canal que daqui para frente você fazer vários sorteios e clica no sininho para ajudar o adriano e no joinha eu tenho mais de 100 vídeos ensinando tudo sobre garimpo tenho 30 anos mexendo com garimpo aqui nesse canal você aprende de tudo sobre pedras preciosas um abraço vamos lá para o vídeo pessoal eu estou em outro despejo de kimberlito agora choveu bastante vai dar para ver melhor assim as ferragens como que fica preto aqui ó e isso aqui sim é o kimberlito e o pessoal final de semana aqui nessa cidade de mato grosso eu encontrei com um monte de gente hoje na estrada quando chove bastante aí saiu olhando nessas enxurradas onde tá esses preto aqui ó só que não é qualquer coisa preta não isso aqui é um material preto ele é pesado deixa eu ver aqui é diferente ó então olha aqui pra você ver eu já achei a forma dele aqui bacana que é o lalau a gente chama de lalau isso aqui só que isso aqui é satélite do diamante também não é diamante isso aqui ele é uma forma é uma granada amarela isso aqui de repente depende da região da verde da amarela da e aqui dá assim meia amarelada da vez vermelhada meia rosada e e tem local que ela é vermelha a maioria dos lugares são vermelha então o negócio é assim ó isso aqui é o despejo do kimberlito isso aqui é o despejo do kimberlito eu já vou mostrar onde que o kimberlito tá e eu tava procurando e eu tava procurando tá eu e minha esposa aqui e olha aqui ó então a gente trabalha em cima disso ó achou isso é onde a gente vai trabalhar não importa o cascalho olha o cascalho como que é aqui ó ó o cascalho feio tem nada a ver tem local que dá assim ó cascalho bonito aí em leite de rio que é o ovo de pombo que a gente chama mas daí já vai dar pouco ferro aqui é porque o kimberlito é próximo aqui o kimberlito eu vou mostrar onde que é tem dois aqui ó essa serra ali é um kimberlito aí tem vários aqui tem uns 30 e lá naquela outra serra lá lá distante lá distante assim é outro kimberlito aí despejou ferro pra tudo que é lado e diamante a turma sai direto procurando a estrada essa semana eu encontrei um cara ali um andando a cavalo achou uma pedra de 5 quilates e agora porque choveu muito aqui olha aqui a chuva ó e um outro cara aqui que trabalha aqui dentro da fazenda que já foi garimpeiro tá mexendo com boi mas sempre dá uma garimpadinha nas horas vagas achou uma pedra de 12 quilates e meio andando na estrada então o pessoal final de semana eles pegam e saem saem aí andando na nas estradas procurando aí diamante olha aqui é um né não sei deixa eu ver é eu não conheço ainda mais não conheço direito né mas aqui é um né é olha aqui ó ela achou um tá aqui é um diamante olha o diamante como é que é não é muito bom mas mas é um diamante é um diamante é um diamante já serve tava aqui ó tava onde aqui? então já serve pra cigarimpeira hein tia olha já tô perdendo pra mulher que ela já achou o diamante e eu não achei legal ó é pequenininho mas mas tá valendo é que aí nunca achou um mas agora você já achou deixa eu ver tá feliz? eu tô eu tô feliz ela não gosta de aparecer gente legal assim então poxa vamos ver se nós achamos a outra aqui acostumam a dar vários juntos sabia? um é assim um perto do outro então galera aqui eu vou deixar esse diamante agora aí é o seguinte ó então a despeja como que é como que é o despejo do kimberlito é assim ó e eu tô tentando mesmo nós nós estamos procurando nas estradas nas enxurradas aqui eu vou mostrar aqui do lado no meio do capim quando chove pra vocês verem não é todo local que é assim tem local gente que tem diamante porque o diamante rodou o diamante rodou e o ferro ficou pra trás porque esse ferro aqui o ferralho ele é mais pesado um pouquinho do que o diamante e o volume é muito grande ele fica entranhado no meio das pedras e vai e o diamante vai indo embora por cima então o diamante ele vai ele vai percorrer uma distância muito grande quilômetros e quilômetros e quilômetros longe de um kimberlito então se você vai sempre ter umas forminhas junto não é assim direto porque aqui eu tô na jazida mesmo onde nasceu o diamante é então se você aqui é virgem ó os cascalhos tudo aí dentro ó virgem quando eu falo assim ninguém mexeu ainda então quando você achar não precisa achar esse tanto aí se você tá pesquisando você deu uma peneirada lá você achou assim um tanto assim ó dessa ferragem que eu vou ter pra vender pra vocês aí você achou assim ó quanto mais melhor e quanto mais graúda mais chance de pegar uma pedra maior é assim que funciona não tem ou a gente não conhece outro método porque tem carinha inteligente metida besta aí com com tecnologia os cambaui vem aí com um monte de coiseira aí e acaba se lascando e o voto de e acaba fazendo do mesmo jeito que a gente faz tem boca não então ele inventa um monte de coiseira e técnica e tal e tal e quebra o talo se arrebenta todinho aí quando tá quebrado falido ele vai pegar diamante porque vai trabalhar do mesmo jeito que a gente trabalha aí ele começa ele começa a se levantar o diamante primeiro dá uma taca nele pra prender o ataque que eu falo é uma peira ele apanha se lasca primeiro bastante pra depois então já tô avisando porque eu não quero que ninguém passe o que eu já passei hoje eu tô mais sossegado né mas esse aqui o cara se lasca pra pra prender e o que eu puder passar pra vocês eu vou passar então é assim não adianta o pessoal vim com outra coisinha aí outro negócio aí vender pra vocês algum tipo de coisa que não é tá e o que eu falo aqui eu provo você pode levar num gemólogo num geólogo na casa do chapéu aí numa faculdade que eu tô falando a coisa certa eu provo pra você e aquele negócio daquela aquela pedrona aqui tem um vídeo lá que eu então o que eu tô passando é real eu não vou passar conversa fiada não depois eu vou mostrar aqui e eu vou estar trabalhando aqui com a máquina eu tô aqui procurando um local pra mim colocar a minha máquina tá então é isso que eu aqui qualquer coisinha no meio desses olha aí peraí que porra é essa aqui qualquer coisinha aqui você tem que tem que olhar não é imitação ó um cristal não tem nada a ver não tem vida o cristal é lindo maravilhoso mas tem que ser grande lapidado tá pensando que é só você tia? que não moleque ah aqui ó é feio não é um diamante bom não deixa eu pegar aqui melhorar esse foco nossa cara por isso que o pessoal sai na aqui é uma jazida gente essa jazida aqui é do dono da daquele vídeo que eu fiz lá do cara eles tão tirando ali acho que é mais de mil quilates por semana ali com uma máquina grande que hoje tá parado mas o dia que estiver funcionando eu vou fazer um vídeo ali é uma mineração vou fazer ali o vídeo pra vocês ali então esses diamantes ruins assim eu acho muito mesmo não é muito não isso é difícil nós estamos aqui o quê? já viemos o quê? umas três vezes aqui né? hoje que choveu não chovia porque tem que chover pra ficar limpo guarda pra mim cadê o outro seu? aqui é um diamante escuro não é bom não mas já serve aí pra mim fazer o sorteio pra vocês aí né? legal ó não é aquelas coisas né cara mas já serve e aqui ó isso aqui é os buracão antigo aqui que já foi todo foi todo trabalhado ó então essa aqui que nem eu falei essa fazenda aqui é do daquele homem lá várias fazendas que o homem tem aqui muitas todas diamantíforas é o cara ele é o único que deixa a gente mexer com essas coisas né porque é o cara que gosta e deixa hoje ele é bilionário só de gado eu acho que ele fatura mais de 300 milhões por por ano eu acho que só de gado porque ele tem 300 e muito mais 350 mil cabeças de boa eu acho aí aí o homem é forte só que é garimpeiro o cara quem vê assim não sabe claro aí e eu tô olhando aqui pra ver se eu acho mais não é não então a montanha tá lá aqui é o despejo de um quimberlito as pedras que eu quebrei que eu falo lá no vídeo eu trouxe de um quimberlito não vou dizer que isso aqui ó isso aqui é tudo ferro mesmo ferro grudado ferragem ela é pesada pesada pra cacete vou filmar bem de pertinho como que é então há uma possibilidade isso aqui dá grande tem pedra ali que tamanho de um carro então tudo isso aqui ó é ferragem grudado nela então há uma possibilidade de ter quando acha local que acha grudado você já vê um diamante por aqui assim grudado e tem uns que dá dentro daí tem que moer e tem um moinho pra isso então a turma tava oferecendo esse tipo de pedra uma parecida não tem nada a ver com isso aqui falando ah meu quimberlito meu quimberlito mas não é quimberlito isso aqui que eu trouxe de um quimberlito o quimberlito é uma jazida a jazida é lá aqui é o despejo como lá é uma montanha você acha que é perto ali é 200 metros de altura pra mexer pra garimpo não dá é só pra mineração então a gente trabalha no despejo do quimberlito montanha tá lá em cima montanha tá lá aquele lá é o quimberlitão o despejo dele mais ó ele despejou um pouco pra lá ó esfriou aí um pouco veio pra cá tá essas ferragens aqui e aqui e aqui do contrário lá tem outro é perto de onde eu vou trabalhar vou trabalhar no despejo daquele ali lá tem outro deixa eu ver aqui se dá pra pegar lá tem outro já foi concluído que é quimberlito mesmo não é toda montanha que tem quimberlito não são todos vulcões que são quimberlito isso aí são as chaminés um monstro de um vulcão soltou uma raizeira igual a árvore deixou vários chaminés de quilômetros por quilômetros jogou pra cima pegou velocidade em alta velocidade e pressão se fundiu e virou diamante então é assim que se funciona pessoal eu tô trabalhando fora da minha cidade a 640 quilômetros e não tem condições de responder a todos porque são milhares e milhares e milhares de perguntas por dia e eu não estou trabalhando em minha cidade então é impossível responder a todos quero uma compreensão e um abração pra todo mundo aí e aí e aí e aí e aí